Música O pêssego é uma das principais culturas aqui do estado do Rio Grande do Sul. E pra você que pensa em plantar um pêssegueiro em sua propriedade, nós conversamos com dois pesquisadores que indicam as melhores formas para fazer isso. Na primeira parte, o pesquisador Gilberto Nava indica como preparar o solo. O pêssegueiro, que se trata de uma cultura perene, nós temos alguns cuidados a mais em relação a quando a gente faz o plantio de uma cultura anual, como milho e feijão. Então, quando nós pensamos em fazer um plantio de pêssegueiro, que vai ser lá em julho, que vão plantar esse pêssegueiro, nós precisamos planejar esse plantio muito antes. E isso começa lá no início do ano. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Pra nós sabermos o que nós temos que adubar, o quanto que nós temos que calcarear essa nossa área antes de fazer o plantio, nós precisamos fazer uma amostra de solo e mandar ao laboratório. Como isso demanda um tempo, mais ou menos um mês, 45 dias para fazer isso, ou seja, nós temos que, antes de fazer a aplicação dos adubos, calcário, dois a três meses antes, estar enviando essa amostra para o laboratório para termos os resultados para o técnico utilizar para fazer as recomendações. Aqui nós vamos mostrar uma área que nós já estamos preparando o solo previamente ao plantio de uma planta de cobertura, que é a aveia. Isso é importante porque, principalmente, quando você tem uma área que tem problemas de declividade, onde o solo está muito propenso à erosão, nós podemos ter perdas de solo muito altas, se esse solo ficar descoberto com as gotas de chuva caindo diretamente sobre ele. Nós podemos, lá em abril, já semear a aveia, e antes de semear a nossa aveia, nós termos todo o preparo do solo. O que é esse preparo de solo? Basicamente, nós vamos colocar na implantação calcário, fósforo, potássio e alguns micronutrientes. E isso é fundamental que seja colocado já antes da semeadura da aveia. Então, é fundamental que seja feita a calagem antes do plantio do pessegueiro. Explicava anteriormente que toda essa calagem, ela poderia ter sido feita anteriormente ao plantio da aveia. Caso o produtor não tenha feita a calagem nas condições ideais para o pessegueiro, lá antes da semeadura da aveia, antes do plantio do pessegueiro, ele ainda tem uma chance, a última chance de aplicar o calcário ao solo, incorporá-lo. Recomendamos que pelo menos seja feita essa incorporação a 30 centímetros de profundidade. E isso é feito com aração profunda e gradagens posteriormente. Mas também, juntamente com a calagem, é fundamental aqui que seja feita a correção da fertilidade do solo. Isso implica em que? Colocar basicamente fósforo, potássio e alguns micronutrientes antes do plantio das mudras. E agora o pesquisador Alex Maia nos indica como plantar e a melhor forma de escolher as mudas para fazer a implantação dos pessegueiros. Basicamente, o fruticultor vai encontrar no Brasil dois tipos de mudas, produzidos por dois sistemas diferentes. O primeiro deles é a tradicional muda de raiz nua. Esse é o sistema tradicional de mudas e essa seria a forma mais convencional pela qual o fruticultor vai encontrar as mudas, vai adquirir as mudas para fazer o seu plantio. Aqui nas condições do sul do Brasil, recomenda-se o plantio dessas mudas no período de dormência, no inverno. O fruticultor deve ter um cuidado muito especial com relação à quantidade de raízes dessas mudas. Muitas vezes nós temos verificado mudas praticamente desprovidas de raízes, em que muitas vezes você tem uma parte aérea muito grande, muitas vezes mais de um metro, e raízes praticamente nenhuma. Esse tipo de muda o fruticultor deve evitar, ele não deve adquirir esse tipo de muda. A segunda possibilidade de produção de mudas seria mudas em recipientes. E dessa forma, a muda então é comercializada dentro da própria embalagem que ela foi produzida. Então, a muda não está com as suas raízes nuas. Nesse tipo de muda, nós podemos verificar uma abundante quantidade de raízes. Então, dessa forma, a muda então é plantada com todo esse torrão de substrato em volta das suas raízes. Realizada então a adubação de base, a calagem e o preparo desse solo, que aqui foi uma aração e uma gradagem, nós então realizamos a abertura das covas, a marcação das covas e a abertura das covas. E aqui, no caso específico, nós estamos utilizando o espaçamento de 3 metros entre plantas, que é o espaçamento recomendado aqui para a região sul do Brasil, especificamente na região de Pelotas, onde se utiliza o sistema de vaso aberto. Então, feita a cova, é fundamental que a profundidade da cova atinja todo o sistema radicular. Então, nós temos aqui a nossa muda produzida em embalagem. Então, é fundamental nós termos uma cova com essa profundidade. E a muda então está pronta para o plantio. Então, vamos proceder então o plantio. Realizada o fechamento dessa cova, nós podemos realizar um pequeno acondicionamento do solo com os pés, visando, então, acomodar melhor o solo e deixar a muda enterrada até o local onde ela se encontrava na embalagem. Então, aqui nós temos o ponto de enxertia. Então, está adequadamente livre do solo. Então, o nosso plantio está realizado. Feito isso, um segundo aspecto que nós devemos realizar seria o tutoramento da nossa muda. Então, nós podemos utilizar uma lasca de bambu, e aqui no caso ela está rachada, nós utilizamos a parte lisa voltada para a muda, para que não ocorra eventuais danos a essa nossa muda. Realizamos então esse tutoramento, e se necessário, nós podemos também realizar o alciamento dessa muda. Então, vejam que, dessa forma, a nossa muda está adequadamente tutorada, de fácil visualização, para que os tratos culturais sejam feitos adequadamente. Por fim, o último aspecto que nós devemos realizar é o desponte dessa nossa muda. Normalmente, se utiliza entre 40 e 50 centímetros de altura, a partir do ponto de enxertia. Aqui, no caso, nós temos uma muda de raiz de haste única, e nós podemos realizar entre 40 e 50 centímetros de altura. realizado esse desponte, o objetivo dele é estimular que essas gemas laterais brotem, formando então as pernadas iniciais da nossa futura planta. E na SEASA de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo da batata inglesa, comercializado a R$ 1,20, com aumento de 9,09%. E no preço do quilo do abacate, vendido a R$ 3,50, com elevação de 7,69%. As maiores baixas foram detectadas no preço do morango, comercializado a R$ 10,00, com queda de 23,08%. E no preço da cabeça de couve-flor, vendida a R$ 2,33, com redução de 19,93%. Papel e caneta na mão, que no próximo bloco tem a nossa receita da semana. Você vai aprender a fazer um escondidinho de mandioca. A gente já volta! Legenda Adriana Zanotto